Música Na noite da terça-feira, 1º de novembro, a comunidade tapense esteve reunida na Câmara de Vereadores convocados pela Frente da Cidadania para debater a PEC do Teto dos Gastos, denominada PEC 241, e o golpe. O primeiro encontro teve a participação de Dari Bec Filho, da Federação Nacional dos Petroleiros, e de Milton Viário, representante da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul e também da Frente Brasil Popular. Com o objetivo de organizar os movimentos sociais em TAPES, o evento contou também com a participação de diversos políticos e integrantes partidários, além de representantes de entidades sociais e sindicatos. Música 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 Música